O que é o Brasil? O Brasil vai ser o primeiro passo a ser dado para a nossa liberdade, vai ser o primeiro passo para que o nosso país volte a crescer, volte a se desenvolver, porque não já é o Brasil, 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 não já é o Brasil. Senhor presidente, eu falo aqui, César Raul. Em respeito aos mais de 54 milhões de brasileiros que elegeram democraticamente a presidente Dilma Rousseff. Traz aqui hoje, não apoio ao PT ou a qualquer partido, eu estou aqui para apoiar a democracia, visto que esse processo não tem nenhum embasamento jurídico ou político legal. Nós temos que ir com muita força para as ruas, fazer greve, fazer manifestação e não admitir, porque isso é um ataque à democracia. Foi democraticamente a gente que escolheu, eu quero fazer valer o meu voto, apenas isso. Não se torna a gente que escolheu, eu quero fazer valer o meu voto, apenas isso. Obrigado.